Opa! E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! E esse vídeo hoje vai marcar a segunda edição do nosso maravilhoso Festival de Desenho, né? Como vocês já podem ver aí no fundo, tá rolando o processo de desenho da minha contribuição pro evento, né? Mas antes de dizer qual foi o tema, que vocês já devem saber só pelo título, né? Eu gostaria de agradecer primeiramente todo mundo que participou, porque pra mim foi uma semana bem corrida, né? Eu tive que conciliar não só o meu trabalho na vida real com conseguir fazer esse desenho em algumas comissões que eu ainda tinha pra fazer aqui em casa, né? Então vocês podem ver que eu realmente tava atolado com coisa pra fazer. E no final fui ver o tanto de tempo que tinha dado os vídeos, né? Cara, eu consegui tirar mais de 10 horas pra trabalhar nesse desenho, né? Então vocês veem que quem quer consegue, dá tempo, né? E bom, nesse meio tempo eu não consegui cuidar muito bem do festival, né? Mas a minha sorte, eu sempre tenho o pessoal do Que Bom e o Fantasminha pra me ajudar a botar a ordem nessa casa, né? E o evento dessa semana pra mim foi muito gratificante, galera. Porque em comparação com a primeira semana, o número de participantes praticamente dobrou. Muita gente nova e talentosa apareceu pra participar do festival, né? Isso me deixou muito contente, de verdade. Eu agradeço vocês pelo apoio e pelo carinho aí por estar participando com a gente. Mas vamos lá, né, galera? Não vamos perder muito tempo. Vamos pro resultado do meu desenho. O tema dessa semana foi poderes elementais. Eu baseei a minha ideia um pouco nos quatro elementos, né? Água, fogo e ar. E também um pouco na mitologia hindu, que fala sobre os azuras, né? Que são mais uns antideuses. Então eu resolvi e criei minha própria versão de um azura elemental, né? Um azura elemental. E esse foi o meu desenho pra ilustrar o final de mais uma semana do festival, né? E sem mais delongas, vamos apresentar os cinco desenhos mais votados dessa semana. O primeiro desenho é novamente do participante Luigi, com seu homem magma. Um personagem muito poderoso que pode manipular o poder da lava livremente, utilizando seu poder pra criar uma forte e madura incandescente. O segundo desenho é o desenho da participante Blue, uma maga sombria, possuidora de uma poderosa magia elemental de fogo azul. Infelizmente, por não saber controlar seu poder direito, né? Ela é obrigada a usar essas faixas, é que ela tem queimaduras por todo o corpo. Sinistro, né? O terceiro desenho é do participante Fu, com sua... Com outra manipuladora de fogo, né? Parece que o clima esquentou de verdade nesse festival, não é mesmo? Tá, desculpa. Esquece que eu falei isso. A personagem do Fu é uma talentosa manipuladora de fogo, que pode usar tanto seu poder pra desferir ataques poderosos, como para criar asas flamejantes e cruzar os céus. Ele também comentou que ela vive num navio pirata. Interessante, né? Bom, o desenho do quarto participante agora muda o cenário. Phantom utilizou de seu incrível talento para dizer uma slime elétrica. Como muitos sabem, o Phantom é um aprendiz, então ele tinha a obrigação de estar nessa lista, tá? Bom que você entenda o recado. E por fim, mas não menos importantes, vamos para a nossa menção honrosa, né? Que é o desenho do Tigre Babão, que na sua primeira participação no evento, fez o desenho de tirar o fôlego com essa poderosa elementalista que tá aí aparecendo pra vocês, né? Mas agora, galera, vamos para o momento que todos estavam esperando. E é o desenho do mestre desenhadeiro dessa semana. E o mestre desenhadeiro da segunda semana do Festival de Desenho é a May. A May pegou toda a sua criatividade para trabalhar e fugiu do seu padrão, né? E criou um gracioso manipulador do som. Pois é, galera, quem imaginou que alguém ia utilizar som como elemento, né? Com seu grande poder, ele pode controlar vários objetos e fazê-los flutuar apenas com o poder de suas notas musicais. E foi assim que a May teve mais de 20 votos e foi merecedora do selo Mestre Desenhadeiro. E assim se encerra a segunda semana do Festival, galera. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo o desenho e vendo o desenho de todos vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo. E, galera, para quem quiser participar com a gente, o link do Discord está aí na descrição. Entra lá e se junta com a gente, porque na próxima semana a gente vai estar lançando o próximo tema. Então, bora lá, fiquem espertos e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho